Estamos em 2020 e começou o período de campanha das eleições municipais. Momento mais esperado do ano e o pau já está quebrando nas redes sociais. A questão é que em 2021 teremos um novo prefeito atuando nesta casa e no nosso cenário político atual contamos com quatro candidatos. Regina Célia, Dorivete Gabriel, Elidia Vernier e Luciano Filé. Quem ganhará a eleição? E dentro desse cenário atual, a produção de dia traz mais uma vez uma proposta inovadora. Nas próximas semanas estaremos entrevistando os quatro candidatos, porém de uma forma um pouco diferente. Nossa entrevista terá como objetivo conhecer melhor os candidatos. Afinal, quem são eles? Nesse novo quadro, durante toda a entrevista, não falaremos sobre política e sim perguntaremos mais sobre eles. Para todos os candidatos serão as mesmas perguntas. Então, se inscreva no canal, deixe seu like, conheça os nossos vídeos e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E confira no próximo sábado a estreia do novo quadro Fora de Contexto, com os candidatos à Prefeitura de Fartulha. Mais uma produção de dia. E ative o seu like, conheça os nossos vídeos e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo.